Fala família Vascaína, vamos para as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e olha só o que a 77 fez com Ferreirinha. Essa notícia realmente ninguém estava esperando, fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco espera pelo retorno de Medel ao Rio ainda nesta semana, para que ele seja escalado para o confronto contra o Criciúma, no sábado, às 16 horas, de Brasília, em São Januário, pelo Brasileirão. O zagueiro está no Chile desde o dia 14 de abril. O chileno viajou para ficar com a mãe, que passa por um problema de saúde e estava internada no hospital. Ele, inclusive, precisou adiar o retorno ao Rio. Aguardado para o treino da última sexta-feira, 19, Medel teve que ficar mais alguns dias porque a mãe apresentou uma piora no quadro. Ele foi liberado pelo Vasco. Após desfalcar o time nas derrotas para Red Bull Bragantino e Fluminense, quando o time sofreu quatro gols, o chileno voltará a fazer dupla de zaga com Léo. No período em que esteve fora, João Vítor e Maicon ficaram em seu lugar, cada um em um jogo. Além de Medel, o técnico Ramon Dias pode contar novamente com Payet. Recuperado de lesão no joelho direito, o francês já realizou atividades no campo durante a semana passada, mas a comissão técnica do Vasco optou por não antecipar o retorno, deixando-o fora do clássico com o Fluminense. O atacante Ryan volta a ganhar espaço no elenco do Vasco. Com as atuais três partidas seguidas, sendo a última no duelo contra o Fluminense, no último sábado, 20, o jovem de 17 anos atingiu os 400 minutos na temporada 2024. É disparado, assim, o jogador revelado pelo Cruz Maltino com mais minutos no ano, dentre os que seguem no elenco. Eric Marcos, único outro jogador revelado em São Januário a atuar contra o Tricolor, possui 129, para efeito de comparação. Com isso, Ryan, que tem um gol na temporada, volta a surgir como opção para o lado direito do campo. Nos três jogos do Brasileirão, ele entrou no lugar de Rossi, mostrando que é, no momento, a segunda escolha para a ponta por aquele lado. Adson, que também atua pela direita, entrou na vaga de David, ponta-esquerda, nos dois jogos em que participou. Ryan, inclusive, foi importante no gol de empate contra o Red Bull Bragantino, apesar da posterior derrota. Ele disparou pela direita e participou de triangulação com David Vegetti, em lance culminado em gol do argentino. As mudanças coincidem com a ausência de Dimitri Payet, que atua mais pelo lado esquerdo do campo, 17 de maio de 2001, por Petovic, de falta, aos 43 minutos do segundo tempo. O tento que garantiu o título carioca não sai da mente dos rubro-negros, mas também não é esquecida pelos torcedores do Vasco. Em entrevista, Pedrinho, lamenta o resultado até hoje e revela bastidores do confronto. Se você olhar para aquela final, 2001, o primeiro jogo, que vencemos, o Flamengo jogou melhor do que a gente, que foi 2 a 1, para o Vasco. No segundo jogo, era para a gente estraçalhar o Flamengo, perdemos uns 4 gols na cara do Júlio César. Jogamos muito melhor. Mas são coisas que não se explica, disse Pedrinho, que era jogador do Vasco, na época. Eu, hoje, quando vejo os lances, vejo movimentos que, se não fossem feitos, o destino poderia ter sido diferente. Na minha cabeça, quanto mais posse, mais qualidade, menos a bola está com o adversário, acrescentou Pedrinho, criticando o técnico do Vasco, Joel Santana, em entrevista ao podcast Futolaço. Uma informação vinda da Argentina caiu como uma bomba no Vasco. Ramon está cotado para assumir o River Plate. O técnico Martin DeMichelis está pressionado no clube e pode ser demitido a qualquer momento por lá. Diante disso, Ramon Dias surge como uma possibilidade no clube argentino. Diante desta situação, o Vascaíno.net, em conjunto com o canal Gana Torcida Vascaínos, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o repórter Negro Gomes, do Clarim, que esclareceu a situação de momento. Não tem nada até o momento do treinador do Vasco indo para o River Plate. Ou por enquanto não tem nada. DeMichelis, técnico, segue no comando porque é bancado pelo presidente, afirmou o jornalista. Vale dizer que Ramon é um dos maiores ídolos da história do River Plate. Ganhou diversos títulos pelo time argentino. Além disso, o profissional nunca escondeu o amor que nutre pelo River. Assim como seu filho Emiliano Dias. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, ANAF, quer parar o campeonato brasileiro. Eles estão preocupados com as acusações de John Testor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de resultados. O que está acontecendo? A ANAF disse que muitos árbitros estão insatisfeitos e querem protestar nos próximos jogos do Brasileirão. O presidente da ANAF, Salmo Valentim, fez críticas ao presidente da CBF, Egnaldo Rodrigues, e ao presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Senemi. A ANAF acusa Egnaldo de não pagar os salários das árbitras mulheres e acha que Senemi não está preparado para o cargo. A nota da ANAF diz. Os árbitros precisam se unir e parar o campeonato brasileiro. A competição está em risco por causa das acusações de Testor que colocam o VAR em suspeição. É preciso parar o Brasileirão 2024 antes que o VAR vire caso de polícia. Muitos árbitros estão insatisfeitos e querem parar o campeonato nas próximas rodadas. Eles também criticaram o presidente da CBF por não pagar os salários das árbitras mulheres e por não se preocupar com a imagem do futebol brasileiro. A ANAF pede que o Brasileirão seja paralisado e muitos árbitros querem dar esse grito de liberdade para mostrar que estão cansados das atitudes do presidente da CBF. Em 2024, o Vasco já trouxe 10 jogadores, o goleiro Keiler, os zagueiros João Vítor e Robert Rojas, o lateral Vítor Luiz, os meio-campistas Hugo Moura, Juan Esforza e Pablo Galdames, além dos atacantes Addison, David e Cleiton Silva. Apesar de muitas contratações, o sistema ofensivo do time de Ramon Dias passa por dificuldades e, na última rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu de 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. Na partida, o ataque foi formado por Rossi, David e Pablo Vegetti. Mas o treinador argentino poderia ter outro jogador à disposição, mas a 777 partners não quis efetivar a contratação. No começo do ano, o Departamento de Futebol do Vasco sugeriu o nome de Ferreirinha, que estava de saída do Grêmio. Porém, a SAF do Clube Carioca não deu aval para avançar nas negociações. A informação é do canal Atenção Vascaínos. Sem a liberação da SAF, a diretoria vascaína não conseguiu contratar Ferreirinha, que acabou acertando com o São Paulo. Com a camisa do Tricolor, o atacante soma 16 partidas e 5 gols marcados. Alexandre Matos, que era o diretor de futebol do Cruz Maltino à época, optou por fechar com Adson após a 777 partners não liberar verba para comprar o jogador ex-grêmio. Adson estava no Nantes, da França, e custou 5 milhões de euros aos cofres do Clube Carioca. Apesar do alto valor investido, o jogador de 23 anos ainda não correspondeu e tem apenas dois gols marcados. E você torcedor, aprova essa atitude da 777 em vetar Ferreirinha? Diga nos comentários, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, até mais!